Bom, hoje eu vou apresentar aí pra vocês o prometido HyperX Stinger, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente eu queria dar uma explicação que eu não fiz o inbox dele porque não achei muito agradável, já tem muito inbox no YouTube aí, né, desse headset e não vi necessidade de fazer, eu vou direto pro review. Bom, aqui temos a caixa dele, que é bem bonita, certo? A HyperX caprichou na caixa dele, uma caixa muito bonita, pra quem gosta, eu mesmo gosto, gosto de colecionar, tinha muitas ali. E bom, ele vem dentro dessa caixa aqui, preta, ela vem por cima, essa aqui é uma caixa preta, padrão, sem detalhes, ele vem encaixadinho aqui, certo? Vem com o cabo enroladinho. Aqui nós temos os Parabéns, né, da HyperX e todos os produtos dela. Aqui tem o manualzinho dela, tem a nota fiscal e basicamente é isso, a caixa é muito bonita, pra quem gosta vai ficar feliz, beleza? Bom, vamos lá pro fone, pro headset, né, na verdade. Bom, o headset, vamos começar pelo cabo. Aqui, deixa eu só mudar uma coisa aqui, beleza. Bom, o cabo dele é, o cabo em si, ele não é de fibra, né, aquelas fibras que geralmente os produtos da Razer tem e tal, é um cabo mais simplesinho, mas de muita qualidade, se você tomar cuidado, não vai ter problema nenhum, certo, com o cabo, é só tomar cuidado que você não vai danificar ele, certo? Não deixa cair, tenta não esticar o fio, que vai ficar tudo tranquilo, beleza? O cabo que vem nele aqui, grudado nele, é um cabo de 1,3m, beleza? 1,3m e um pouquinho. E o adaptador é de 1,7m, beleza? 1,7m. O que mais que eu posso falar? Ele é retrátil aqui, né, ele consegue dobrar, ó. Vou colocar no pescoço e ele não ficar aquela coisa atrapalhando, certo? Aqui do lado nós temos o HyperX, ele não acende, pra quem gosta de RGB, ele não é um fone com RGB, nem LED, nem nada disso, é bem simples, mas isso não vai te mudar em nada, só na questão do design mesmo, apesar do design dele ser fantástico, eu acho muito bonito, sinceramente, o HyperX caprichou muito no design, tá? Bom, vamos lá. É, ele aqui você consegue dobrar e tal, aqui em cima nós temos uma espuminha, ó, certo? O nome dessa espuminha, se eu não me engano, é Memory Farm, alguma coisa assim, que ela se adapta, a mesma daqui, ó, a mesma que vai dentro das conchas, né? Que ela se adapta a sua cabeça, conforme você vai jogando, isso te dá um conforto muito bom. É uma espuminha, é, bem confortável, ele é um headset muito confortável, um dos mais, eu já usei muito headset, ele é um dos mais confortáveis que eu já usei, se encaixa muito bem, beleza? E a espuminha dele é essa Memory Farm aí, que consegue se adaptar muito bem a sua cabeça, a sua orelha, e ela vai adaptando, beleza? Mesma coisa aqui em cima. Aqui em cima nós temos um simbolozinho da HyperX, muito básico, né? Ele aqui do lado, ele é feito de alumínio, ó, né? Um alumínio, um aço muito bom, pra você não quebrar aí seu headset, beleza? Falando um pouquinho sobre o microfone dele, é um microfone muito bom, ele não é portátil, ele não sai, né? Mas isso não vai te incomodar em nada aí, se você quiser, é, se quiser fazer uma stream ou alguma coisa do tipo, é um microfone de qualidade muito boa, certo? É, que eu posso falar, pra você quiser ajustar o áudio dele aqui, ó, vem aqui em gravação, eu recomendo você deixar aqui, ó, deixa eu ver se foca, não vai focar, mas enfim, você vem no microfone, você vem em... aqui, ó, com voice real, você deixa a supressão de ruído, cancelamento do diálogo acústico, aqui você, ó, você vai ter que se adaptar também, a qualidade e tal, vai ter que ver qual se adapta melhor, no meu caso, se eu colocar na qualidade de estúdio, fica uma bosta, fica chiado, fica molixo, tá ligado? Então, eu deixo nessa qualidade aqui, que é a 44100, qualidade de CD, tá ligado? Então, fica muito melhor, eu recomendo você arrumar isso aqui no seu princípio, o microfone dele não fica com ruído, beleza? Assim como todos os outros headsets, isso aqui é uma dica muito importante pra quem tem headset que é streamar ou fazer vídeo, beleza? Bom, outra coisa também, ali embaixo, recomendo vocês não deixarem na parte da frente, se na de trás, na traseira, porque quando você conecta na frente, provavelmente vai ficar um chiado no seu microfone maior do que esse tipo de atrás, tá ligado? E o microfone atrás é muito melhor, microfone e qualidade de áudio é muito melhor, beleza? Então, galera, voltando aqui, eu tô passando pra falar sobre o microfone agora, um pouquinho, pra vocês ouvirem aí, tal, o microfone dele, tá? Lembrando que ele tá sem nenhum corte, sem nada, sem nenhum efeito, tá? Apenas com o ajuste que eu falei pra vocês fazerem, que é o quê? Você vem aqui nas gravações, ó, em gravação, entra no seu microfone e aqui você vai ajustar ele, ó, você vai deixar 80, tá? Sensibilidade mínima do microfone, tá? Nesse microfone Bust, você vai diminuir, aperfeiçoamento, você deixa desvio de compensação CC, aqui você vai colocar cancelamento de ruído e cancelamento de ecoacústico, certo? Vai melhorar bastante aí pra você streamar e fazer vídeo. Aqui você vai adaptar o seu PC, no meu caso, a qualidade de CD 44100HZ ficou muito melhor do que na qualidade de estúdio, eu vejo muita gente que tem esse erro aí de colocar a qualidade de estúdio vai ser melhor, então eu vou colocar essa aqui. Não, não é bem assim, vai depender da sua placa-mãe, da sua placa de som e do seu PC, você vai ter que ver qual se adapta melhor, no meu caso foi a 44100HZ, beleza? Ele ficou bem menos ruído e a definição ficou melhor, então eu recomendo aí vocês colocarem no seu PC e achar melhor, né? E é isso, beleza? Passando um pouquinho pra mostrar sobre o microfone e é isso, valeu!